Onde eu saio Da noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Nas rotinas dos pais Nas pensamentos pesares E prazer em você E por falar em paixão Em razão de viver Você vê que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Nas noites nos bares Onde eu saio Ele arrasa, ele acaba com o mundo Onde eu saio Onde eu saio